Música Antes que ele vem, depois de praticar, inovar o pensamento, pensamento inovar Antes o começo não é essa no fim, não deseja pra mim o que não quer é estragir Supere o limite de tudo que aconteceu, errar é humano Supere o limite de tudo que é alcançado, antes sou um duque mal acompanhado Sou, sou, duque mal acompanhado, sou, sou, sou Sou, sou, duque mal acompanhado, sou, sou, sou Antes sou duque mal acompanhado, sou, sou, sou Duque mal acompanhado, sou, sou Antes que ele vem, depois de praticar, inovar o pensamento, pensamento inovar Antes o começo não é essa no fim, não deseja pra mim o que não quer é estragir Supere o limite de tudo que aconteceu, errar é humano Supere o limite de tudo que é alcançado, antes sou um duque mal acompanhado Sou, sou, duque mal acompanhado, sou, sou, duque mal acompanhado, sou, sou, sou Esteja atento quando o sol nascer Uma porta se abre, uma vida a viver Não vou perceber no teu próprio Que tal o seu poema vai morrer? Então venha viver, esteja ligado Antes ou do que mal acompanhado Venha viver, esteja ligado Antes ou do que mal acompanhado Antes ou do que mal acompanhado Não me leve a mal Além de poesia, samba, sou é poesia Audiovisual, um estúdio Que a banda tem lá no Nakamura Vai propagando pelo Brasil a cultura Atendendo as bandas lá da região Se liga irmão que isso aqui é a propagação Não é propaganda viranda Na moral a pampa, isso aqui é minha banca Que faz um som de responsa E mistura groove, hip hop e soul E também com samba Na giga de bamba, na humildade Eu mando pra toda a galera Que agora vai escutando poesia Samba, sou do início, meio e fim Vai assim, vem assim Represento bem aqui Capote MC Com musicalidade Poesia, samba, sou o positivo Sol, 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 e aí Marcelo Sol, sol, e aí? Mais alto, mais alto Mais alto Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol O samba rock também, eu vou propagando e cantando tudo bem Então é pra ninguém, quando é o PSS Junto com o rima, isso é essa música que segue Música que vende na sua alma, na sua massa E o capote improvisa, fica lá improvisada Música 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 Música